E a teoria agora é o fitness, a plena é 1924, Cláudia Príncipe, Timbaldo Narineiro. Cláudia Príncipe, Timbaldo Narineiro, Cláudia Príncipe, Timbaldo Narineiro. Cláudia Príncipe, Timbaldo Narineiro, Cláudia Príncipe, Timbaldo Narineiro. Cláudia Príncipe, Timbaldo Narineiro. A CIDADE NO BRASIL Atenção até a base, lado esquerdo para os árbitros De costas, por favor Lado direito para os árbitros De frente novamente A CIDADE NO BRASIL Atenção até a base, lado esquerdo para os árbitros De costas, por favor Lado direito para os árbitros De frente novamente Atenção até a base, lado esquerdo para os árbitros De costas, por favor Lado direito para os árbitros De frente novamente Lado direito A gente vai fazer a premiação Atenção até a base, lado esquerdo para os árbitros Atenção até a base, lado esquerdo para os árbitros Atenção até a base, lado esquerdo para os árbitros E a base, lado esquerdo para os árbitros Luz a mais um pouquinho, por favor Luz a mais um pouquinho, por favor Can you feel it, Lord? marques Parabéns, caro de abrigo! Lembrando o nosso calendário, dia 20 e 21 de agosto, Mister Brasil, Tijuca Peneché.